Olá, eu sou Carlos Moreno, ator. Acho que você me conhece, mas hoje eu tô aqui pra falar da sexta edição do Festival Internacional de Cinema de Bahia Formosa. Você pode mandar o seu vídeo de um minuto sobre o tema esportes portuguais e daí, se você ganhar, sabe o que acontece? Você vai pra Polônia com tudo pago! Você tá esperando o quê? Pega sua câmera e manda pra aula!